Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e a nossa primeira unidade, a ideia dessa primeira unidade é conversar com vocês sobre o estado moderno, o estado da modernidade e a sua função de julgar, ou seja, a função de estado de julgar, que nós chamamos isso de poder judiciário. Então é importante a gente entender como é que essa função de julgar, como é que esse poder judiciário se estruturou dentro de uma organização política que nós chamamos de estado, de estado moderno. Então é extremamente importante a recuperação dessa formatação do estado moderno, dessa organização política que toma conta das nossas vidas, extremamente importante qual foi a proposta da criação desse estado moderno e como surge essa função de julgar dentro dessa organização política, dentro dessa máquina que toma conta das nossas vidas que nós chamamos de estado. Então a ideia é passar isso para vocês no primeiro momento, que é o momento de escrutinar, é o momento que nós estamos inaugurando a disciplina, então é importante a gente entender essa arquitetura, essa arquitetura política da função de julgar dentro de uma máquina, uma máquina administrativa que nós chamamos de estado moderno, o estado da modernidade. Pois bem, falar um pouquinho de estado então, é uma função, o estado, e a gente aprende muito rápido na faculdade, que o estado tem três grandes funções, a função do executivo, do legislativo e do judiciário. Alguns chamam isso e a própria Constituição está lá, você não lembra no artigo primeiro, segundo da Constituição, são poderes do estado, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É um linguajar e entender que a Constituição não tem um linguajar técnico e tal, por quê? Porque é um texto coloquial de acesso a todo mundo, então muitas vezes o que usa-se, o que se escreve na Constituição, é para o povo ter acesso, e costumeiramente, o pessoal chama-se de poder, essa função de estado, que é de executar as ordens, aquilo que foi deliberado democraticamente pela maioria, legislar, que são as normas, as regras de convívio, não só o legislativo, ele não cuida apenas de prescrever comportamento, como nós devemos nos comportar, os direitos e os deveres dentro do estado brasileiro, mas também o legislativo é extremamente importante, porque é ele que determina, é ele que cuida, ele que descreve o funcionamento da máquina, quem vai fazer o que, a distribuição de competências, e a função de julgar, ou seja, de resolver conflitos ali dentro dessa organização política, entre as pessoas, que é a função de estado de julgar essa resolução de conflitos, em cima de parâmetros, quais são os parâmetros normativos dados pelo poder legislativo. Pois bem, então a primeira observação, à luz da teoria política, poder, e aí na teoria, porque existe uma teoria sobre o poder, né? E é nessa teoria do poder, o poder ele não se divide, e é muito simples, se você for dividir poder, né? Fracionar poder, você diminui, você esvazia o poder. Então, no estado, o poder é o único, né? Só tem um centro poder, é o estado, né? Quem tem o poder supremo, né? Quem exerce a soberania e tal, é o estado. Esse sim, tem poder. Agora, dentro da estrutura de estado, são divididos funções, quem vai fazer o que? Então, tem a função executiva, né? Que eu já acabei de dizer, aquela função de executar aquilo que foi deliberado, decidido. Tem a função legislativa, né? De criar, prescrever comportamento, deveres, né? De fazer a distribuição de competência, né? É o legislativo, inclusive o legislativo, é a função por essência dentro de um estado democrático, porque o legislativo representa o povo, né? De forma proporcional, e tem o judiciário, né? Que é a função de julgar. E é interessante que lá na origem do estado moderno, essas três funções se confundiam na pessoa de uma única pessoa. Porque a primeira forma do estado moderno, quando se criou e se pensou no estado moderno, e tem uma razão de ser do estado moderno, que daqui a pouco a gente vai discutir, na origem do estado moderno, ele nasceu o estado moderno sob a forma de uma monarquia absoluta. Então, o estado, a ideia, quando se pensou nessa necessidade do estado, o estado representava uma pessoa, do rei, do monarca, e esse monarca, ele tinha, ele exercia um poder absoluto e não tinha limites. E esse monarca, que representava o estado fisicamente, né? O próprio Luiz XIV, o estado sou eu, né? Esse estado, ele, essa personificação do estado nessa pessoa, ele tinha um poder absoluto, não tinha limites, nada acima dele, ele era o poder absoluto. E é ele que executava as coisas públicas, as necessidades públicas, é ele que dizia as leis, né? Ditava as leis, e ele julgava. Então, era concentrado numa única pessoa, essa, uma única pessoa, essa, as três funções, as três grandes funções hoje do nosso estado democrático de direito. E esse estado, como é que surge, né? A ideia desse estado, né? Nesses moldes que nós temos hoje, é uma ideia recente. O estado é recente, o estado, é por isso que o estado é moderno. Por quê? Porque ele nasceu na modernidade. O estado é um fenômeno da era moderna. É uma organização política que nasceu no início da era moderna e foi todo ele cunhado na era moderna. Uma era muito curta, né? Apenas para lembrar. A era moderna, ela termina quando, né? Ela termina, ela começa quando? No final da Idade Média, quando acaba o sistema feudal. E a Idade Média termina com uma data muito, né? Um fato histórico muito interessante para nós do mundo do Ocidente, que é justamente a queda do Império Romano do Oriente. Isso no ano de 1453, aonde os turcos otomanos, né? Lá na antiga cidade de Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia, esses turcos otomanos acabam expulsando de lá, acabam expulsando lá de Constantinopla, os romanos, os ocidentais. Por quê? Nós tivemos no início da Idade Média, lá no século IV, no século V, depois de Cristo, com as invasões bárbaras na Europa, né? Que a Europa via sob hegemonia desse Império Romano. Esses bárbaros, eles tomam, né? Expulsam os romanos das suas terras na Europa e tomam Roma, né? Tomam Roma a Península Itália. E obriga os romanos a transferirem a sede no Império lá para o Oriente, né? Uma cidade onde os romanos já tinham tomado a região, que é hoje o nome da região, né? A cidade é Istambul, mas deram o nome de Constantinopla. Por que Constantinopla? Porque homenagem a Constantino, né? Constantino que é o imperador romano e tomam essa região. E essa região é muito estratégica. Por quê? Porque Constantinopla é essa região, é dar acesso por terra, era o acesso mais fácil por terra da Europa para o Oriente, para as Índias. E a Europa, né? Na Idade Média, era muito dependente economicamente dessas especiarias das Índias, do ouro, do tecido. Ou seja, porque a Europa toda, na Idade Média, era uma grande roça. Mais de 90% da população. Era tudo analfabeto. As coisas boas, a tecnologia, tudo aquilo que existia de bom, vinha da onde? Vinha do Oriente. As sedas do Oriente, a pólvora do Oriente, as tintas, né? O vermelho do Oriente, bússola. Tudo que era de bom, tecnologia, vinha do Oriente. E aí, já no continente, no finalzinho da Idade Média, as monarquias europeias eram muito dependentes dessas especiarias, desses produtos do Oriente. E também surge, no finalzinho da Idade Média, uma classe social começa a ascender economicamente. No nome dessa classe social, nós chamamos essa classe social de burguesia. Por que burguesia? Porque lá no final, em pleno regime feudal, no finalzinho da Idade Média, lá a partir do século XIV, começa... o sistema feudal começa a se formar na Europa, para tomar conta da Europa como modelo de organização territorial, a partir do século IX, século X, mas o auge do feudalismo é século XIV, né? O sistema feudal. E o sistema feudal, como é que ele funcionava, esse sistema feudal? Era pequenos reinos da Europa, porque existiam outras organizações da Europa que não eram chamadas de Estado. Essa expressão Estado, para denominar uma organização política, né? Isso é um termo cunhado na era moderna. Até quem criou esse termo Estado para designar essa nova organização política foi o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, no livro dele do Príncipe, né? E lá no capítulo terceiro, no último capítulo, Maquiavel defende, né? Que o Médici, que deveria voltar para unificar a Península Itália, e propõe para o Médici uma nova organização política na Europa. Unir vários pequenos reinos e feudos sob a égide do comando de uma única autoridade. E ele defendia o Maquiavel no livro do Príncipe, que o Médici, né? Ele teria essa condição política e moral de fazer essa unificação na Itália, né? Ou seja, era uma proposta de união de várias outras organizações políticas, juntava essas organizações, e uma organização política maior. E aí ele chamou, designou de Estado, até para ser diferente daquilo que existia. E o que existia antes na Europa? Existiam pequenas outras organizações políticas. Existiam reinos, feudos, principados, repúblicas, condados, condados, que vêm de conde, né? Condados. Existiam várias pequenas organizações políticas. E qual era a característica, as características dessas organizações? Normalmente tinha um soberano, um comandante, um rei, um príncipe, um líder da região, né? Um líder político. Normalmente, muitas vezes, se confundia com líder religioso. Em volta dele, né? Havia um povo. Normalmente, esse povo é uma quantidade pequena de pessoas, porque... E a característica desse povo, esse povo, ele era homogêneo, que isso quer dizer todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com a mesma cultura, cultuando os mesmos valores, né? Todo mundo muito próximo, se conhecendo. Então, era um povo homogêneo, nesse sentido, culturalmente falando. E o território dessas organizações políticas, normalmente, eram pequenos territórios. Territórios pequenininhos. E não muito delimitados. Muitas vezes, não se tinha noção onde terminava, começava o território de um reino, de um principado, de um condado, uma república, não existia. E existiam, entre esses territórios, vários espaços vazios, que eram as terras de ninguém. Terras de ninguém. Exemplo de uma terra de ninguém, que vem no imaginário nosso, é aquele filme do Robin Hood, na floresta de Sherwood. A floresta de Sherwood era uma terra comum na Inglaterra, onde não tinha jurisdição de ninguém, ou seja, não havia nenhum líder, nenhuma jurisdição. E nessas terras comuns, que eram delimitadas, essas organizações políticas, normalmente, fugiam para essas terras comuns, por exemplo, os malfeitores da lei. Aqueles que eram condenados, procurados pela justiça, eles iam se refugiar nessas terras. E por isso que a Sherwood era, essa floresta na Inglaterra, era a terra do Robin Hood, o famoso ladrão Robin Hood e tal, que eram fora da lei, naquele sistema de inglês. E nas terras comuns também, o povo, normalmente, ia lá apanhar lenha, pegar lenha para fazer fogo. Era muito frio na Europa. Iam se refugiar, os fora da lei, nessas terras, eram os marginais. Por que os marginais? Porque eles ficavam à margem das organizações políticas, dos feudos, dos reinos, das repúblicas, que eram pequenos. E por isso a ideia de marginal. O que é marginal? Aquele que não convive naquele seio social, organizado politicamente, eles ficavam. E aí se organizavam. Então eles caçavam também. Então o povo ia caçar, o povo ia catar lenha. Os ladrões, os fora da lei, iam se refugiar, os marginais. Não existia muita terra comum, terra de ninguém. E era assim o contexto político da Europa. Até que começa a ascender uma classe social que nasce dentro dos burgos. É que nasce dentro dos feudos, que nós vamos chamar de burgueses. A expressão burgueses vem de burgo. Burgos. O que é o burgo? É cerca. Burgo é cercamento. Então a margem, no final da Idade Média, já lá no século XV, século XIV, o sistema feudal tomou conta da Europa. E o sistema feudal o que era? Nada mais era do que uma espécie de terceirização da administração do território. O rei não conseguindo administrar seu território, com uma série de circunstâncias, principalmente depois das cruzadas, onde o rei teve que encaminhar, sob o comando do Papa, os vários reinos da Europa acabaram encaminhando seus soldados, seus exércitos, para lutar lá nas cruzadas. E precisavam, ficaram desassistidos dos seus exércitos, a maioria estavam nas cruzadas. Precisavam de dinheiro, inclusive, para sustentar os seus exércitos fora. E começa a se proliferar, dentro dessa situação política da Europa, um sistema que é o sistema feudal, que era uma espécie de terceirização. O que era o sistema feudal? O rei chama um primo, um conhecido seu, um irmão seu, e diz o seguinte, você vai lá, pega aquele cantinho do meu território, e é você que vai administrar. E o que era administrar na época? Administrar era administrar o acesso à terra. Porque a terra era o princípio, na Europa, nessa época, era o principal meio de produção. Porque na terra que se plantava. Então, ia lá esse senhor feudal, nomeado pelo rei, para ajudar ele a construir um castelinho, e em volta do castelo, ele começava a distribuir, a controlar a distribuição de terras. Aí as pessoas, o povo, os vassalos, que isso era uma forma de contrato, os vassalos acabavam, esses vassalos acabavam pagando, parte da produção deles, eles pagavam para o senhor feudal, o senhor feudal ficava com uma parte, repassava para o rei um valor, e o rei também ficava com um valor, e repassava para um papo. Então, era uma cadeia, de quem produzia mesmo, de fato, alimento, deserriqueza, eram esses, o povo, que trabalhava, explorava a terra, que era cedida pelo rei, controlada e fiscalizada pelo senhor feudal, que se alguém não produzisse, o senhor feudal tirava e botava o outro para produzir na terra, só que eles tinham que pagar uma carga de tributo muito grande, que acabava enriquecendo o senhor feudal, o rei e também o papá. Então, diante dessa configuração, no final da Idade Média, começam a surgir os burgos. O que eram os burgos? Eram pequenos cercamentos, uma espécie de uma feira livre, que os senhores feudais, com cerca mesmo, construíam uma cerca alta, em volta dos castelos, um ambiente cercado, protegido, botavam os guardas ali, porque cada senhor feudal tinha suas milícias privadas, o guarda para tomar conta, e era uma espécie de feira. Por quê? Porque tinha muito bandido, muito marginal, havia uma insegurança muito grande da época. E aí os produtores, aquele que plantava arroz, plantava milho, aquele que criava galho, criava galinha, criava porco, todo mundo pegava as suas coisas, fazia artesanato, produzia rede, em determinado período da semana, pegava e ia para dentro do burgo, vender. Aí ficavam os guardas na porta, protegendo e ficavam vendendo lá dentro, trocando mercadoria no primeiro momento, e depois começa a circular a moeda lá dentro. Então no primeiro momento foram esses produtores, aqueles que produziam alimento, bens de consumo, e também dentro dos burgos, começaram a aparecer uma outra atividade, que eram os trocadores de moeda, que vinham também, para comercializar dentro daquele burgo, outros produtores de outros burgos, de outros reinos, de outros feudos, de outros principados, com outras moedas, com moedas diferentes. E aí chegavam lá e queriam trocar moeda, trocavam moeda, faziam o câmbio pela moeda do local. Então chegavam com dinheiro, trocavam com a moeda local, terminou a feira, as suas vendas, eles pegavam o dinheiro local e faziam o câmbio com os cambistas, que também frequentavam os burgos, faziam o câmbio, eles cobravam a taxa desses cambistas e voltavam para o seu território, para as suas terras, com a moeda local, lá da origem desses produtores. Então, além dessa classe produtora, junto dos burgos, começa a se organizar, junto com a parte da classe produtora, os trocadores de moeda. E é engraçado, os trocadores de moeda, eles eram identificados, num primeiro momento, dentro dos burgos, como aqueles que estavam sentados nos bancos. Então, chegava alguém lá e dizia, eu quero trocar moeda, eu quero ir embora, eu estou chegando, eu quero fazer o câmbio da minha moeda, da minha região. Como é que eu faço? Aí o pessoal diz, não, está vendo ali no cantinho, aquele sentado no banquinho ali, vai lá que ele troca. Por que sentava no banco, esse trocador de moeda? Porque se houvesse, ele era um banquinho de madeira, pequenininho, ele ficava sentado, com as pernas abertas, e um saco de pano, e ali as moedas. Se houvesse uma confusão, ele passava a mão naquele saco de pano, e saia correndo. Então, eram os sentadores dos bancos. E nas, desses trocadores de moeda, que sentavam nos bancos, os banqueiros hoje. Ou seja, atividade bancária. Esses trocadores de moeda, eles faziam o campo, ganhavam uma taxa, começaram também a ganhar dinheiro, e o que os trocadores de moeda começaram a fazer? Começaram a emprestar dinheiro para financiar a produção do cara que criava galinha, do que criava o porco, a vaca, que plantava a soja, plantava trigo, plantava... E aí, essas duas forças, juntas, e que se desenvolveram dentro dos burgos, foram designadas, e conhecidas mais tarde, como burgueses. E é justamente a partir dos interesses desses burgueses, justamente a partir da necessidade que esses burgueses tinham de aumentar seus negócios, e principalmente da segurança para os seus negócios, que começa a surgir a ideia de uma nova organização política, que vai ser designada de Estado. O que Estado? O que... Isso no início da Idade Moderna, e é Estado Moderno, o Estado da Modernidade, que justamente é no início dessa Era Moderna que esses burgueses começam a ganhar dinheiro, a ascender, e eles fazem uma proposta, se ilumem, assim, de forma muito... Falando de forma metafórica, no final da feira, todo mundo vendeu os seus produtos, terminou a feira, outro dia de manhã todo mundo vai ter que voltar para os seus lugares, dentro do burgo, lá no FEU, sentam esses produtores em volta do fogo, começam a conversar como é que foi a venda, vendeu bem, não vendeu, isso aqui, o socador de moeda também, tal e tal. E ali começa a pensar as críticas àquele sistema que existia, aquele sistema de centralidade de poder e de organização política que existia na época. E aí começa a dizer, poxa, nós aqui trabalhamos de só a só com a nossa família e sustentamos um monte de gente, sustentamos o senhor feudal, sustentamos o rei, sustentamos o papa, ou seja, e não temos segurança nenhuma, está cheio de Robin Hood nas terras comuns, nos caçando, nos roubando, a gente tem que dar uma propina para o guarda aqui, para a propina para o outro guarda para entrar em outro feudo, nem em outro rei. Aí o que acontece? Começam a pensar e começam esses burgueses, começam a discutir e a propor uma nova forma de organização política na Europa. E aí surge a ideia de Estado. E como disse para vocês, essa nomenclatura de Estado, pensado pelo próprio Maquiavel, Maquiavel que escreveu O Príncipe, ele usa essa expressão, e por que Estado? Porque Maquiavel, quando ele sugere uma nova organização política na Europa, aonde o Betis, que vai tomar conta dessa nova organização, ele vai unificar os feudos, reinos, repúblicas da Itália, ele usa a palavra Estado. Por quê? Porque o Nicolau Maquiavel era um grande estudioso do Império Romano. E um dos princípios do Império Romano era o princípio do status quo ante. Status quo ante. Qual era o grande princípio do Império, um dos segredos do Império Romano que ficou cinco séculos da Europa? Era o seguinte comando. Quando vocês invadirem um determinado território, um determinado povo, deixem as coisas como estão. Interfiram minimamente na vida daquelas pessoas. Status quo ante. Deixem as coisas como estão. Era um princípio romano. Como ele era um estudioso do Império Romano e tal, ele pegou essa expressão para designar e propor uma nova organização política que não fosse feudo, reino, repúdio, e criar algo diferente. E por isso surge a ideia do nome de Estado, em homenagem a esse princípio do status quo ante, em homenagem justamente a essa nova organização política. E aí esses burgueses fazem um acordo. E aí vem a primeira origem, a primeira forma de Estado, na sua forma original, que foi justamente um acordo político dos burgueses diretamente com o rei. Então eles fazem um acordo com o rei, um contrato com o rei, e é contrato mesmo, aonde o rei deleta todo o sistema feudal, ou seja, não há mais intermediário, agora esses burgueses, e entenda, os burgueses é apenas uma classe social, não era o povão não, era esse pessoal que produzia, que tinha os meios, os mecanismos de produção de riqueza na mão. Eles fazem um acordo com o rei, deleta-se todo o sistema feudal, então agora os burgueses se relacionam diretamente com o rei, não tem mais um, um mecanismo, mais um, alguém que consuma parte dos seus lucros, e exigem que o rei também rompa com a igreja católica. E aí aparece a primeira forma de estar. Primeiro, e o que eles querem do rei? Eles querem do rei segurança jurídica, exigem também do rei um sistema de direito único que seja válido. Por quê? Porque naquela época existiam vários sistemas de direito. Então o rei tinha o seu sistema de direito, o Papa era o direito camônico, cada senhor feudal ditava o seu direito e tinha o seu sistema, e localmente as autoridades comunitárias, o ancião, o padre, também tinham seu sistema de direito. Então existiam quatro sistemas de direitos sobrepostos, muitas vezes antagônicos, e criavam uma confusão e uma estabilidade jurídica muito grande. Insegurança jurídica. E aí vem o interesse dos burgueses. Insegurança jurídica não é bom para os negócios. Para prosperar, os negócios, para acumular riqueza e tal, você precisa ter o quê? Segurança. O dinheiro, a economia, precisa de segurança. E aí fecha um acordo com o rei aonde o rei, necessariamente o rei, ele precisa da segurança jurídica. E aí nascem, vêm as primeiras características do Estado moderno. Primeiro, o Estado moderno ele nasce laico. Por quê? Sem o vínculo com a igreja católica. Porque antes, os reinos, os feudos, as repúblicas, todos os reis eram subordinados ao Papa, politicamente. Por quê? Quem coroava o rei, quem colocava a coroa na cabeça do rei e dava a legitimidade política para o rei ou para o senhor, o soberano, era o Papa. E Papa, na cabeça, no imaginário, da população, era o quê? O representante de Deus na Terra. Então, a legitimidade era uma legitimidade divina. E aí criava uma dependência dos reis, uma dependência política dos reis da Europa do Papado. Do Papado. A legitimidade dele era dada pelo Papa, que era a personificação da divindade viva na Terra. Então, os senhores saudais, e era um consumo o Papado, era um consumo de dinheiro. Eles que financiavam e sustentavam o Papado. O pessoal que produzia. Ele disse, olha, não queremos mais rompa com a Igreja Católica. E aí, a primeira característica do Estado moderno, do laico. Estado sem religião. Então, religião por um canto, o Estado o outro. O Estado moderno nasce com essa característica diferente do que existia, o laico. Segunda, o Estado monista, como um único sistema de direito, como um monopólio do direito. Então, também é uma outra característica. Só existe um sistema de direito agora válido aqui dentro. O sistema editado pelo Estado, feito pelo Estado, produzido pelo Estado e fiscalizado pelo Estado. Aqueles outros sistemas, do senhor Feudal, do direito canônico, do direito comum que era praticado, não tem mais esse sistema. Por quê? Porque isso gera insegurança. Então, uma segunda característica do Estado, monopólio do direito. E aí, já entra essa, a gente vai falar muito dessa função de Estado, função de julgar. Nasce aí. Então, é da essência do Estado moderno, lá na origem primitiva do Estado moderno, a função de julgar, o monopólio do direito. Monopólio do direito. E a terceira característica dessa origem do Estado moderno, o Estado representava na forma de uma monarquia absoluta. Os senhores feudais fizeram um contrato com o soberano, com o rei, aonde o contrato mesmo. Aonde o quê? O soberano rei, ele proporcionava segurança para eles, cuidavam das necessidades básicas, né? E, em contrapartida, os senhores feudais abriam mão dos seus direitos, tudo, e tornaram esse rei soberano. O que é soberano? Sem limites. Em nome da ordem e da segurança, esse monarca podia fazer tudo, absolutamente tudo. Ele não tinha limites. e concentrava na pessoa desse monarca essas funções de Estado. A função executiva, a função legislativa e a função judiciária. Essa foi a forma primitiva, a forma primitiva do Estado moderno. Começou bem os burgueses, entendo-se, os produtores, os plantadores, criadores de animais, corporações de ofício, esse pessoal que produzia, juntamente com os trocadores de moeda, que fazia câmbio, que emprestava também dinheiro a juros para eles, e mais tarde vão virar banqueiros. Esse pessoal começa a ganhar, começa a ganhar dinheiro, começa a se empoderar economicamente, esse pessoal. Começa. E aí, vem os problemas de relacionamento com a monarquia, absoluto. A monarquia foi bom no primeiro momento para eles? Foi bom. no início da era moderna. Isso da modernidade, surgiu o Estado, só tem um sistema de direito agora. Esse sistema de direito é válido e o rei, por intermédio da força, de forma legítima, faz cumprir o direito. Ele que julga somente aquele sistema normativo, essa função de julgar essa ideia do poder judiciário, mas tudo concentrado em uma pessoa só. E aí, começam o problema, os desgastes de relacionamento com os interesses dessa burguesia, os burgueses, começam a ter problemas com relacionamento com alguns reis, alguns monarcas europeus, pelo fato do seu absolutismo monarca. Ou seja, eles podiam fazer tudo, tudo em nome dessa pseudo-segurança jurídica, dessa ordem e segurança que eles queriam. que começam a ter problemas. Por quê? Porque os reis, alguns reis, começaram a dispor da vida deles sem dispor da vida, dispor do patrimônio deles e tal, tudo em nome de uma ordem e da segurança. E aí, os burgueses começam a promover, e aí é um processo de formatação do Estado moderna, algumas revoluções. Começam a agir contra esse arbítrio do Estado do rei para impor limites ao arbítrio do rei. E isso aí se promove durante toda a era moderna as famosas revoluções burguesas. Revoluções burguesas. A primeira grande revolução burguesa e na minha concepção a principal revolução burguesa na Europa foi a gloriosa revolução inglesa de 1688. Não vou entrar, não é compete a gente aqui que está entrando em detalhes e explicando os motivos, como é que se deu a revolução burguesa, não vou fazer isso, mas a revolução burguesa na Inglaterra, a gloriosa revolução inglesa de 1688, ela se origina lá, a origem dela está lá no fim da guerra dos 30 anos entre aliados da Inglaterra e da França, que brigavam os aliados entre eles na Europa. É posto fim em 1648 e dali voltam os soldados para a Inglaterra para trabalhar nos seus territórios, nas suas terras e é dado um golpe, dado um golpe na monarquia. Então foram os burgueses ingleses os primeiros a se revoltar contra o arbítrio do rei e dão um golpe, destituem o rei e aí nasce o sistema parlamentarista e a ideia de impeachment, porque o rei antes ele não tinha limites, a ideia da monarquia ele não é julgado por ninguém, não tem que prestar conta para ninguém. E aí, sob o argumento burguês e inteligente de que o rei que volta os soldados encontra a Inglaterra arrasada, empobrecida, o pessoal passando fome, é atribuído ao rei o crime de responsabilidade, ou seja, o rei não cumpriu a sua parte no contrato que era da ordem e segurança. Deixou o povo amíngua, o povo padecer de fome, de frio e tal. E acusam o rei e dão cumprir o contrato e destituem o rei. Destituem aonde? Qual é o tribunal do rei? Se cria um tribunal do rei que foi o parlamento e por isso a ideia do parlamentarismo na Europa. Ou seja, o parlamento, aqueles representantes do povo, eles usam a sede do parlamento para julgar o rei, destituir e o rei é decapitar. Então, a primeira função a se desligar a se desligar do rei é a primeira função foi a legislativa e uma função que nasce forte, que já nasce julgando o rei e decapitando o rei. E aí, mais tarde, também, é feito um acordo e por isso que é gloriosa a Revolução Inglesa, morre o Crowell, que aí se instala uma república na Inglaterra, a Inglaterra se torna uma república e é por um conselho e quem administra a Inglaterra é o Crowell, que é o grande líder nesses 40 anos da república. É o único período que a Inglaterra teve um regime republicano e a Inglaterra bomba na Europa. Enquanto as outras monarquias com os mesmos problemas, os burgueses tomam conta do Estado Inglês e a Inglaterra se torna a grande potência econômica, política e tal da Europa. Estava dando certo. O Crowell morre de morte natural e tal e as monarquias europeias começam a pressionar a Inglaterra para voltar a ser monarquia e aí fazem um acordo com o filho do rei deposto e decapitado para que ele volte e aí nesse acordo os burgueses fazem um acordo com ele e ele volta e esvaziava aonde os ingleses os burgueses continuam administrando o Estado demonstraram capacidade de administração e de gerir a coisa pública aí o primeiro ministro que é escolhido e indicado pelo parlamento que é burguês é vir a chefe de governo é ele que vai administrar as coisas e os interesses internos e o rei é apenas um chefe de Estado a famosa figura da rainha da Inglaterra só aparece nas festas para tirar foto para representar o Estado fora mas não tem poder de decisão interna administração interna então é muito importante essa gloriosa Revolução Inglesa que sai das mãos do monarca a função legislativa mas o monarca ainda continua vai continuar com a função ele que vai nomear os juízes o monarca ainda que vai escolher os embargadores então ele fica ainda com a função executiva e com a função judiciária uma segunda Revolução Burguesa aí é fora da Europa justamente numa das colônias inglesas lá nos Estados Unidos da América a gloriosa Revolução a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos essa Declaração de Independência aconteceu em 1776 adota-se esses princípios da Revolução Inglesa nasce uma nova formatação de Estado que ali vai se criar um Estado a ideia de uma união de Estados que é a Federação Federação que até então o Estado era unitário mas aí cada colônia se declarou independente de forma soberana independente da Inglaterra eles se juntam para fins de defesa e moeda única e formam a Federação de Estado e Federação vem no termo latim que é Fuérus Fuérus em latim quer dizer união então formam um novo tipo é uma formatação do Estado é uma evolução da ideia de Estado agora união de Estados e volta novamente a ideia da República o que é a ideia da República não tem mais rei e aí a importância da declaração dos Estados Unidos eles não querem monarquia e quem vai administrar será um escolhido por nós no sistema democrático é nós que vamos eleger um do povo comum para de quatro em quatro anos de tempos em tempos exercer essas funções principalmente executiva porque tem um parlamento e judiciária função executiva e de quatro em quatro anos ele cumpre um mandato depois ele tem que prestar conta daquilo que ele fez essa ideia republicana e aí finalmente a última grande revolução da fase moderna é a Revolução Francesa os burgueses franceses também inspirados sobre os ideais da Revolução Inglesa em 1688 inspirados com os ideais da Declaração de Independência dos Estados Unidos a França é a hora a última grande monarquia absoluta da Europa os burgueses lá promovem uma revolução e qual é o legado da Revolução Francesa? ela põe fim e é justamente em 1789 ou seja a era moderna começa em 1453 e ela se encerra em 1789 quando vira agora para a Idade Contemporânea uma nova página da história que nós chamamos de Idade Contemporânea que é a nossa idade mas em 1789 se põe fim a era moderna na Europa e por quê? porque houve a ascensão da burguesia no poder político ascensão é o rei da França decapitado destituído e aí nasce ali a ideia de democracia o povo escolhendo elegendo seus representantes aí foi o conselho de Estado da França eleito e também para nós e dentro da nossa disciplina o que é bastante importante o que é muito importante é que nessa concepção a partir da Revolução Francesa a função de julgar é tirado das mãos do rei tanto que eles odiavam os revolucionários na Revolução Francesa os primeiros que foram perseguidos pelos revolucionários e decapitados foram os juízes porque os juízes a função de juízes o cargo de juízes era comprado então a pessoa de uma determinada região chegava para o rei e comprava o cargo de juízes de embargador e ele que julgava e cometiam-se barbaridades imensas os juízes eram muito mal vistos na França tanto que quando houve a Revolução os primeiros a serem presos e decapitados foram os juízes os franceses tinham um horror aos juízes que era a função que era a função que pertencia ao rei e o rei vendia o cargo então não tinha concurso de juízes o cara tinha dinheiro comprava ele virava o juiz o desembargador lá da região e ele que julgava os processos oi? então era essa essa função de julgar e aí a grande característica para a nossa disciplina o grande legado da Revolução Francesa é que a função de julgar agora sai das mãos essa função de julgar sai das mãos do rei do monarco e vira uma entre aspas um terceiro poder um terceiro poder e é sobre isso que depois nos próximos vídeos nas próximas aulas que nós vamos falar com vocês conversar sobre a teoria da separação dos poderes a ideia os sistemas de freios e contapestos ok? por hoje é isso e nós nos vemos no nosso próximo vídeo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso?